Governador, em publicação em suas redes sociais, V. Exª confirmou que cederá 50 milhões de doses do imunizante Bursa Sputnik adquiridas após negociações que se iniciaram em agosto do ano passado no Plano Nacional de Imunizações e que permitirá sua distribuição para todo o país. A minha preocupação, e a de todo o povo baiano, foi a falta de clareza na matéria veiculada, visto que não se compreende se a intenção do governo baiano ao adquirir a Sputnik era imunizar toda a Bahia no plano idealizado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, já que o plano de imunização nacional, além de deficitário, é extremamente lento ou é entregar a nossa vacina ao governo federal para a imunização de toda a população brasileira. Eu não estou aqui fazendo apologia, eu não estou aqui fazendo política em cima disso, nunca fiz nem farei. Eu observei, a minha assessoria passou para mim, que existia essa situação na rede social, fomos lá, observamos, 50 bilhões de doses da Sputnik, negociação feita no ano passado, muito bem, o governo saiu na frente, o Dói em São Paulo fez a mesma coisa, conversando com o Bruno Mochic, ele recebeu uma informação que teria a questão de 15 milhões das vacinas para a Bahia e 25 para a região sul, mas o que está na rede social dizendo que vai pegar 50 milhões de doses e de entregar ao governo federal, eu quero aqui dizer a todos vocês que estão aqui nos vendo, o problema é nacional, realmente. Mas nós sempre fomos os últimos a receber as coisas. O Nordeste sempre foi discriminado por toda a região daqui para baixo. Então essa parte do Nordeste e do Norte, ela sempre foi a última a ser contemplada como uma situação que fosse benéfica. Vamos imunizar os 15 milhões de moradores que existem na Bahia, vamos passar o restante das vacinas para o consórcio dos governadores do Nordeste e o restante vai dar para o Norte. O ofício está dizendo aqui, o Covid que foi detectado em Manaus, que é mais infeccioso, mais letal, já chegou na Bahia. E aí vai pegar a vacina que chega aqui em Manaus para o Sul? Oxarope.com.br Acesse e veja os melhores eventos da região. Oxarope.com.br